Então, classe, temos o próton como positivo, sendo A mais B igual a massa ao quadrado vezes... Mais que o traje é este! Wellington, só pode ter sido você o responsável por este ato de tão baixo calão! É brincadeira, professor! Deixa quieto, se toca! Todo mundo te conhece como Professor Minhoca! Fica sempre de blá, 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 blá! Pra que que eu vou estudar se essa merda devolta? Não vou usar matemática, nem Newton e essas leis, vou ganhar muita grana fazendo muito gameplay! Vamos combinar, Tietê, vou ser um relis funcionário, se liga, professor, nós que foda seu salário! Ora, pivete, põe assim no seu lugar, eu sei que tu ganhas bolsa e nem pagas pra estudar! Entendo tudo de química, crio metanfetaminé, tu não sabe calcular, nem o troco da cantina! Os legados de Einstein também lêem o Platão, tu fica pagando pau pra MC ostentação! Deixa eu falar na tua língua, escuta aqui, leleque! Quando você crescer vai precisar do Pronatec! Estuda pra cá, prazer, que nem você não tem grana pra comer em Netflix na TV! Eu passo vira-político, seu professor otário, vou pedir lá na Câmara pra baixar o teu salário! Reclamas de mim, mas meu trabalho tá completo! Isso aqui é uma coma, o mundo é do desperto! A gente se fala amanhã, eu vou perder minha van! Ai, pessoal, toma aqui essa maçã! Hã, paradinho aí, tu não vai embora não! Com essas suas notas vai pra recuperação! Mais de mil horas, vai escutar minha oratória! Sorte sua que acabou, os tempos na palma só! Se eu te der suspensão, tu vai pra casa fazer nada! Vou botar na detenção, duas semanas avando privado! Na minha matéria vai rodar, hein? Que o conselho vai passar! Seu pai se pode chamar, até os cem anos vai estudar! Ai, eu não sou tão mal assim, pode passar de ano, filho! Vai pra se ficar ajoelhado no milho! Ai, pessoal, tá doendo aqui, ajoelhinho! Ai, o banjolinho tá doendo, pessoal! Ai, eu nunca vi milho assim, pessoal! Não dá pra cozinhar milho? Não dá pra fazer milho cozido? Ai, milho cozido é gostoso! Ai, uma pipoquinha! Uma pipoquinha é bom! Eu almocei hoje, pessoal! Tô com fome! Ai, meu joelhinho! Ai, 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 ai!